Olá, irmão e irmã, a paz esteja com você. Feliz Natal! Hoje, dia 26 de dezembro, um dia depois do Natal, a igreja ainda está celebrando a oitava de Natal. É o segundo dia da oitava de Natal. Nós queremos celebrar hoje o Natal de Deus. Logo depois do Natal, a igreja nos faz contemplar a figura de um homem tão importante, o proto-mártir, o primeiro que deu a vida por Jesus Cristo, Santo Estevão. Hoje, meditando o Evangelho, nós queremos, com Santo Estevão, contemplar o menino Deus que nasceu para nos salvar. Por ele vale viver, por ele vale morrer. Hoje, o Evangelho se encontra em Mateus, capítulo 10, dos versículos 17 até o 22. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o seu próprio irmão. O Pai entregará ao filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estevão, com muita ousadia, com muita confiança em Deus, entregou a sua vida. Nós lemos nos atos dos apóstolos como que Estevão era fiel a Deus. Como que ele, com tranquilidade, apesar do sofrimento corporal, entregou a sua vida a Deus. Confiando nessa palavra do Senhor Jesus, que aquele que perseverar até o fim, esse sim, será salvo. O desafio da nossa vida, celebrando nesse Natal, celebrando o mistério da encarnação de Jesus, é a perseverança. Perseverar não é fácil. Todos nós sabemos que sofremos, às vezes, para dar continuidade àquilo que nós começamos. Mas, irmãos e irmãs, a fidelidade na perseverança esconde tudo aquilo que o nosso coração deseja. Nós precisamos ser fiéis. Nos dias difíceis, como o evangelho de hoje nos garante que passaremos, nos dias em que seremos desprezados, humilhados, que seremos perseguidos, é a nossa perseverança que nos colocará de pé. Certamente Estevão perseverou. Perseverou durante a sua vida. Perseverou nos ensinamentos de Jesus. Perseverou quando conheceu o evangelho que mudou a sua vida. Por isso, Ele foi perseverante até o fim. Ele não esperou para perseverar quando as coisas ficaram difíceis. Ele perseverou todos os dias. Quando tudo estava bem, Ele perseverou. E quando tudo estava difícil, Ele não deixou de perseverar. Esse é o ensinamento de Deus para cada um de nós. Perseveremos, irmãos. Perseveremos porque aquele que for até o fim, esse receberá a coroa da vitória, a coroa do Senhor, daqueles que, apesar da luta, apesar dos dias difíceis, perseveraram até o fim. Queremos que o menino Deus, que estamos contemplando nessa manjedoura, Ele seja a nossa proteção, seja o nosso auxílio, a nossa inspiração para prosseguirmos até o fim. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Feliz Natal! Amém.